O físico Stephen Hawking faz parte da nossa memória afetiva, principalmente para quem tem entre 30 e 40 anos e que leu na escola, como eu, o livro Uma Breve História do Tempo. Ele foi um cientista que conseguiu transformar a ciência em assunto pop. E aqui algumas frases do físico que estão sendo reproduzidas pelos fãs na internet. Olhe para as estrelas e não para os seus pés. Somos apenas uma estirpe avançada de macacos em um planeta menor de uma estrela muito comum. Mas podemos entender o universo e isso nos torna muito especiais. A vida seria trágica se ela não fosse engraçada. Uma outra frase. Mulheres, elas são um completo mistério? Acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Ninguém pode resistir à ideia de um gênio aleijado. Pessoas que se vangloriam do seu QI são perdedoras. Minhas expectativas se reduziram a zero quando eu tinha 21 anos. O restante foi um presente. E a última frase, vivo com a perspectiva de uma morte precoce há 49 anos. Não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa.